Música Bem longe do caminho me achou Sem forças pra lutar, sem a salvação Com graça infinita, meu amor Chegou e estendeu sua mão Conduziu-me pra um lugar menor Me concedeu uma boa manhã Me alegra, nem em suas mãos eu sei Em Jesus, o tempo a ter amor Achei Em Jesus, o tempo a ter amor Agora no caminho estou Com forças pra lutar, tenho a salvação Com Cristo ao meu lado eu vou Ao mundo anunciando o perdão E a cruz por mim, ele conquistou Tomando assim, como me amou Hoje canto Tomando assim, como me amou E a cruz por mim, ele conquistou E a cruz por mim, ele conquistou Agora no caminho estou Com forças pra lutar, tenho a salvação E a cruz por mim, ele conquistou E a cruz por mim, ele conquistou Tomando assim, como me amou Tomando assim, como me amarrou Com o nosso chão E a cruz por mim, ele conquistou Tomando assim, como me amou Tomando em Finnish